CQC 3.0, oferecimento claro Como foi o seu ano de 2012? Olha, meu ano de 2012 eu não faço ideia como foi porque eu estava trabalhando e não tive tempo de saber o que aconteceu no meu ano de 2012 No trabalho Ah, no trabalho do CQC? É Foi um ano muito bom, foi um ano que eu percebi que eu preciso... Joga, vamos tentar respeitar um pouquinho? A gente tá gravando uma matéria É um local de trabalho É um local de trabalho, eu tô trabalhando, peraí Eu preciso comunicar com as pessoas O nosso colega é de trabalho A gente se adora, é um clima muito gostoso Então, uma das coisas que aconteceu aqui que foi muito legal Foi essa relação maravilhosa 2012 foi um ano muito bom Eu achei, pra mim, pelo menos, foi um ano maravilhoso, fantástico, legal Porque eu acho que eu trabalhei muito Então, eu acho que foi o cara que eu mais trabalhei Mais engordei E menos ganhei dinheiro Foi um ano maravilhoso, pra mim Eu necessito aulas de inglês Acho que é uma coisa que eu preciso Acabei de entrevistar o Federer agora Eu acho que ele entendeu quatro palavras E todas eram do verbo to be Eu preciso melhorar Como foi 2012 pra você? Foi muito legal, foi um ano muito bacana Porque foi a minha estreia na bancada Eu pensei que ia ser diferente e difícil Foi só diferente Difícil não foi, mas... Foi surpreendente, né? Principalmente no primeiro programa Porque eu fiquei assistindo o Taz e o Luc fazer o programa E teve até uma hora no Top 5 que eu esqueci Caramba, todo lado dos caras apresentando O negócio que eu ria em casa No Top 5 E o momento marcante bom e o ruim Do ano? Acho que o protesto já em si Tiveram várias matérias de protesto já que eu gostei Teve aquela de Brasília Dos portos Dos decks, né? Que não podiam Construir Eles vão ter que talvez... Não tá completamente certo ainda Mas vão ter que destruir depois Mas o pior momento acho que foi também O momento da cobertura das eleições Quando eu fui conversar com o Genuine Que foi punk Foi punk Também vários tapos na cabeça Bom, olá amigos do 3.0 Vocês vão acompanhar os incríveis bastidores De uma gravação De uma externa do CQC É o lançamento do livro do Vampeta Do ex-craque do Corinthians Aposentado Que tem um Bilal gigantesco Que saiu pela de uma revista masculina E que deu cambalhotas na rampa do congresso E nós vamos gravar agora O protetor dessa matéria É o Rodrigo Rodrigues Que tá aqui ao meu lado Ele bolou piadas divertidas pra nós Se você soubesse que nem tudo é a gente que cria Algumas piadas, as ruins, são dos produtores As boas É boa Bom, vamos lá Tá? Vem com a gente, 3.0 Que bacana que vocês estão aqui Vai gravar uma gravação chamada Copete Que chama Passagem Passagem Escutando matéria uma piada que nós tivemos Aqui fica assim Olha lá É uma fã dos torcedores do Corinthians E dos amantes do Vampeta No bom sentido Eles querem entrar Eles querem recusar Aqui eu tenho um livro que ele tá lançando Memória pro Velho Vamp Eles vão fazer uma joga de meia boca Qualquer Faz de novo, faz de novo Mas compartilha Porque caiu a carreira Faz de novo Então eu fico lindo Que impressão, hein, mano É, eu tô doido Vamos lá Vai O autor do livro é este homem, Celso Unzelt Ele que foi atrás de todas as histórias Agora você como um bom biógrafo do Tanto Vida Que é ruim da coordenação corintiana Você conseguiu contabilizar quantas mulheres aí comigo Nem ele conseguiu ver o livro A gente tem uma estimativa Ao fim do livro você chega a um, fazer três dígitos Então você como um bom corintiano A gente não sabe quando ele tá gravando Ele tá gravando Ele é corinthiano Ele é corinthiano mesmo Explica uma coisa Uma iniciativa de lançar uma biografia do Vampeta Nesse momento Antes do Mundial de Teams É pra se distrair o voto da torcida Do fracasso Que vai ser muito ator Ah, tá Você tá torcendo contra também, né Tá todo mundo torcendo contra, mas não pega nada Eu acho que é uma boa leitura Pra quem está indo pro Japão São dois voos de 12 horas, mais ou menos Então com o livro do Vampeta Acho que você vai rachando o bico Até metade do caminho, pelo menos Mas o torcedor corintiano vai entender o livro Porque a maior parte do torcedor corintiano Ainda não é o competizado Grande parte da torcida corintiana É muito mais do que a competizada Fala duas, três línguas Vários dialetos, gírias Sabe se comunicar muito melhor Que um monte de gente que estudou aí Não sabe nada mesmo Você podia concluir assim E mais, nós torcedores corintianos Mandamos repórteres como os do CQC Pra puta que o pariu Comunista Vai pra puta que pariu Então você, Rafael Hortense Vai torcer contra na casa do caralho Esse é o coelho CQC 3.0 Oferecimento claro Alô CQC 3.0 É, ainda mais que eu estou ainda aqui ao lado Da plateia mais quentinha desse Brasil Olha lá que legal Bem-vindos Meu caído Bem-vindos Bando de vagabundo Que não tem que acordar amanhã Não é isso? Maravilha Maravilha Ou vai acordar e vai fingir que está trabalhando Ou vai fingir que está estudando Isso é Quem já passou de ano aí, levanta a mão Mint Tá vendo, Marco Luc Marco Luc Todo Ou eles são mentirosos Ou eles estão no Japão Que está lá na frente Ah, já misturou tudo agora, hein Quem não passou? Adivinha O cara do fundão Só os vagal Só os vagal mesmo Olha as meninas ali Foram mijar Agora chega tudo atrasado Olha lá Mostra elas Tão bonitinhas Palmas pra quem foi fazer xixi Olha aí Palmas Melhorou, melhorou Ah, tudo Tudo com gota de xixi na carcinha E é tão bonitinha Que elas foram juntas É, elas Não, não Pela demora foi cocô Não, e elas sentaram ali Aí a primeira que entrou Em vez de sentar na última Ela sentou na peruta Aí a menina sobrou Teve que ir lá pra filha de trás É, é verdade É verdade Vocês são Isso é que é amiga, viu É Deixou ela sozinha É isso aí Vocês são de que cidade? Uberaba Uberaba Nova Granada Elas foram estourar uma bomba Sim O cocô delas é uma bomba Pô Para Da onde é? Nova Granada Nova Granada Nossa, não vão no banheiro depois delas, hein Marco Luque Você vai querer fazer alguma Oscar quer fazer alguma pergunta sobre Para elas? Quantos habitantes tem Nova Granada? Granada 18 mil Hã? 18 mil, acho 18? Onde é? 20 20 Ah, 20 Ah, 20 Ah, 2 mil a mais, claro Quem falou que tem 18? Aí vai chegar lá em Nova Granada Ah, ela foi no CQC e falou mal da nossa cidade Que só tem 18 mil habitantes Não tem 18, tem 19, 500 e 90 Ai, Jesus E onde fica? Perto do Rio Preto Perto do São José do Rio Preto Ah Quase na divisa com Minas Divisa com Minas do lado oeste Entendi Entendeu, Marco Luque? Entendi, entendi Lá em Nova Granada já são que horas agora, por exemplo? Brincadeira, brincadeira O interior de São Paulo é maravilhoso Essa história me pega Não é porque eu sou do interior Mas o interior de São Paulo é uma delícia, cara De tu? Da onde? Fernandópolis Eu não entendi até agora Quem nasce em Fernandópolis é o que? Eu não entendi Fernandópolense É porque? Fernandópolense? É Fernandópolense Não, e a menina assim, ó Fernandópolense Mas linguagem de sinal não é assim, né? Não Como é, Fernandópolense? Sabe como é linguagem de sinal? É Por favor, aplaudam o nosso especialista Feijão Eu sei alguma coisa Vai Isso aqui é oi Como é que é? Oi É a única coisa que eu sei Feijão, eu reparo que você hoje veio com um figurino que a sua esposa Exatamente Indicou Você tá engordando, hein, Feijão? Tô, cara Eu descobri que eu tava zoado e agora eu tô melhorando e por causa disso eu tô engordando É porque você tá ganhando muito bem aqui na banhe Também, também Eu como todo dia no rico, inclusive No rio? No rico É que aqui na banhe a gente tem dois tipos de refeitório Tem o rico e tem o pobre Ah Eu como no rico Porque é o único momento que eu posso ser rico na minha vida é comendo no rico Caramba É comendo no rico da banhe Exato, exato Aí o silêncio é melhor, assim Não é aquela galera falando É o pessoal mais educado De segunda-feira eu como no pobre com os camaradas aí Porque aí tem que garantir o trabalho Ô Feijão, eu posso te perguntar uma coisa? Quem come no rico aqui da banhe que a gente conhece? Da cena O Datena come no rico? Não O Datena, não Se ele não come no rico, ele come onde? No milionário Não, mas tem quem faça Não, ele não come aqui, na verdade O Datena pega o carrinho dele e vai aqui, sei lá O helicóptero Fazando, sei lá Ele vai com a... Hã? É comandante Hamilton, é? Comandante Hamilton dá uma caronia pra ele Isso porque ele tá na Record, o comandante Hamilton Comandante Hamilton Comandante Hamilton Ó, quer ver? Do elenco Gominho Come no rico Hã? Hã? Já vi o Denilson A pessoa tem que o pessoal comia o Gominho aqui É, é Tem um pessoal aí Entendi Que tem feito isso O Denilson Cara, já viu o Denilson no rico A Paloma Totti Hã? É o máximo, assim, do elenco que chega lá Tá bom Ah, o Andreoli já encontrei algumas vezes O Andreoli, ele é lustra-bolas É por isso que ele come lá Sim, sim, sim Eu acho que tem esse só De elenco só Mas tem uma galera E você tá comendo com essa galera lá, é isso? O Feijão tá podendo Você tá comendo com essa galera lá? Sim, sim O Feijão tem até página no Facebook, galera Tem uma página no Facebook Ah, eu tô falando sério Qual que é, Feijão? Feijão É facebook.com barra Feijão Costa Ah, Feijão Quantos amigos você tem lá? Tem 480 e poucas 450 480 e poucos hoje Depois da É E você vai aumentar pra 490, cara Ah, é? Vamos ver se ele chega no 500 Alô Alô Pra você De Nova Granada Você Estou falando com você aí Que faz parte dos 18 mil 18 mil? Não 20 mil Você siga o Feijão E você vai se tornar Um Feijão Polense Exato Posso mandar um beijo pra galera aqui? Não O Feijão, viu? O Feijão já quer abusar É, já quer Ele foi um menu rico Taz, mandou uma galera Pra De onde? De Fernandópolis Estão aqui, Taz Não estão na cidade Vieram tudo pra cá, vi Sobraram 12 pessoas Quantas pessoas moram em Fernandópolis? Nossa Chupa Nova Granada Mas tá uma briga aqui De duas megalópolis Sim Ô Feijão Antes de você mandar seus abraços Eu queria ler o que a Viviane falou Que é muito perficaz Que é o seguinte Feijão Se você comer feijão É canibalismo? É Não Por quê? Porque eu tô comendo um grão Ó A Denise Manuela Fala o seguinte Na feijoada Feijão 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 é uma suruga Tem uma carninha ali E tal Aí já Feijão O mais gato Do CQC E Kelly Almeida Feijão Totoso Ó o Lucas Veloso Curti agora a page do feijão A foto do feijão é engraçada É a foto do dia que a gente fez o brinde Feijão, eu quero te informar Para aplausos da nossa plateia Que a sua página acaba de passar De 500 likes Feijão Feijão Eu estou na página do Feijão Agora e o número é 669 Caraca Caraca Adivinha por que? Porque entrou o pessoal de Fernandópolis E não ficou ninguém em Fernandópolis Não ficou agora Pode parar de mexer no celular Agora e dá like na página Caraca Feijão 729 740 agora 764 Caraca 776 Feijão Você está crescendo Já você vai chegar no céu É, vamos encontrar o João Lá em cima E o ovo de ouro Escuta, eu posso fazer uma pergunta? 825 Para Vamos chegar a mil Vamos Galera, curte a página do Feijão Curte a página do Feijão Curte a página do Feijão Peraí, se chegar a mil Você promete o que para a gente? Você faz o que? Mostra o seu grão Eu tiro uma das camisas Que bosta Que bosta Não, é o que então? Mostra um pedaço da bunda Não Mostra uma teta, um mamilo Um mamilo Mostra o mamilo Quem é o mamilo? Quem é o mamilo do feijão? O mamilo do feijão Pode ser feijão Cara, não vai ser uma coisa muito agradável Sabe por que? Então o fio do saco O fio do saco do feijão Não, não, o mamilo, o mamilo O mamilo, o mamilo Não, o mamilo Para, para, velho O mamilo do feijão eu até evitiligo É foda, é o mamilo rosa Não tem nada a ver com ele Cara, tá em 959 Sério, olha aqui, ó Não tô usando Caralho 964 Vai, Fernandópolis Vai, Fernandópolis 971 Bom, vamos fazer o seguinte Olha lá, a Patrícia Félix deu uma dica Feijão, inverte as bolas Feijão, chegou 2,98 Apenção, neste momento Feijão tem 1.005 Curtidores Vamos lá, Feijão. Mamilo, mamilo. Mamilo. Não, não, close no mamilo, por favor, não quero mostrar a barriga. Só um feijão. Pode ser umbigo. Não, mamilo, mamilo, falou, prometeu. Mas mostra em cima, não precisa tirar, Camilo. Ombigo é dois mil, dois mil. Dois mil mostra o umbigo. Não. Atenção, é um. Tem que fechar no mamilo, tem que ir. Fecha no mamilo. Faz bem feito o negócio. Fecha no mamilo. Feijão. Não, a barriga não. Chega. O mamilo de vitíligo dele é o direito. Mas é só acima de quatro mil. Pra mostrar o outro. O outro, o mamilo rosa. Puta, ainda bem. Feijão. Deixa eu aproveitar então e mandar um beijo pra galera da página lá. Vai. Isabela, Denise Corratso, Carol e Vinícius. Página do quê? No meu Facebook. Eles pediram pra mandar um beijo. Ah, vai. Patrícia do Nascimento, Douglas, Kleber, Amanda, Daniel, Rosemary, lá de Portugal. Peraí, 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 Feijão. Tá bom. O 3.0 agora é pra você mandar beijo pra quem curte a sua página. Pois é. Você vai me dizer isso. Na época que tinha 12 curtidores. É que pediram, poxa. Eles pediram. Pediram, pô, Feijão. Então eu vou pedir pra você não mandar beijo. Tá bom, então eu não mando mais. Feijão, tá aqui, ó. Aqui, aqui. Pronto. É o seguinte. Gente, o feijão... Eles pedem tanta coisa. A não ser que a gente chame de Feijão Show. O 3.0. Feijão, galera. Feijão Show. Feijão Show. A barrigota do feijão. Que nojo. Ai, caramba. Vamos, Feijão, o que vai ser o 3.0 de hoje? Me diz. Hoje eu tô... Além dessa maravilha. Além dessa maravilha, a gente tem uma pessoa muito legal, santista como nós, esperando pra falar com a gente aí na webcam. Vai. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tá. Então a gente tem o TAS. Um Correndo Atrás. Ah, o Correndo Atrás. Hoje vamos ter um Correndo Atrás. Correndo Atrás que vocês podem escolher e passar lá no programa. Vamos ver. Essa é a Associação Cultural e Recreativa do IAPI. Mas como vocês podem ver, atualmente o local não faz juiz ao nome. A CRIAPI recebeu, na década de 80, baile de dança de salão. E até uma escolinha já funcionou aqui. Hoje, o local está abandonado pelo poder público e serve de criadouro para o mosquito da terra. Um perigo, já que a CRIAPI é rodeada por prédios residenciais e fica ao lado de uma escola e uma quadra de esportes. Além disso, usuários de drogas e mendigos invadem o local a noite. Os matos estão crescendo. Isso aqui é cinco anos desse jeito. E o pessoal de São Pedro da aldeia precisando de um médico. Até uma tartaruga. Tudo sendo enferrujado, sendo largado. Enquanto as pessoas precisam de um hospital. Enquanto as pessoas morrem precisando de um hospital. E está aqui o UPA, fechado, totalmente novo. Aguento mais isso, meu Deus. E aí galera, você sabe o que é nióbio? Nióbio é um metal de extrema necessidade e extremamente estratégico para várias indústrias, como por exemplo, indústria aérea e espacial, indústria de foguetes, satélites, turbina para motores de avião. 98% das reservas de nióbio conhecidas no mundo estão em território brasileiro. E no entanto, nós nem sequer ditamos o preço desse minério. Esse preço do minério é ditado pela Inglaterra, que não produz, que não tem reserva, que não tem nada a ver com a história. Muito bom. Opa, palmas aí para o nosso Correndo Atrás. Para vocês entenderem como funciona a bagaça. O Correndo Atrás, qualquer pessoa pode enviar para a gente. Ele é exibido aqui no 3.0, escolhido por vocês que estão aí do outro lado, para ser exibidos no CQC que está lá na televisão. Nióbio. Essa parada do Nióbio é foda, hein, velho? Você entendeu, Marculo? Porra. Entendi. O que que você entendeu? Nióbio. Ediondo. O Nióbio. Hoje você aprendeu duas palavras. É, um nome e uma palavra. Qual é o nome? Ediondo. Meu tio chama Edmundo. Mas é tipo, parece ser Ediondo, Edmundo. E o Nióbio, cara, ó, essa parada do Nióbio é foda, hein, velho? Você, que tem o Nióbio em casa, não é seu, é da Inglaterra. É foda isso. É. É igual o açaí. Ah, qual é o açaí? O açaí, ele também não é nosso. E ele é nosso. Só que ele é patenteado também por indústrias estrangeiras. De onde? Assim como muitas espécies amazonenses. De onde? Da nossa fauna e da nossa flora. Onde foi patenteado o açaí? Se eu não me engano, Japão? Não, é europeu. Então não é Japão. Não, foi o Zasco, cara, que fez isso. Quando o Marco Luque fala, se eu não me engano... Eu me engano. Sim. As chances são de que ele se acerte, inclusive. É. No Japão, quarta-feira. E aqui no 3.0, Tais responde. Vamos ver. Responde. Peraí, vamos fazer isso. Fala, Marcelo Tassi, querido. Sou o Bruno do KLB e quero te fazer uma pergunta, cara. Você sabe que agora eu estou entrando no MMA, né? Eu vou fazer uma luta profissional. E já que o assunto foi esse, eu quero saber quem você desafiaria do programa para sair na mão, fazer uma luta de MMA. Fala aí para mim, garoto. Bruno do KLB vai fazer MMA. Será que ele não vai além de três letras? Nunca. A gente aqui tem... Isso não foi massa. Não. E a orelhinha dele está legal ainda. Vamos comer. Só que ele amassa ela já com o boneco é para ir ficando zoadinha. Você viu a orelhinha dele e estava assim. Mas quem eu gostaria... Mas quem sou eu de zoar ele, hein, gente? Peraí, amigão. É nóis, irmão. Não, Bruno, boa sorte para você. Porra. Quem eu gostaria de pegar aqui no MMA... Na porrada. Eu acho que agora, ainda este mês, eu pegaria o Rafael Cortez. Por quê? Motherfucker. Está indo para a barra funda. Porque ele merece apanhar. Fica no ar. Não, e mais do que isso... Não, ele... Ele vai gostar de apanhar. Ah, é, é. Ele gosta de um cacete. Agora fica no ar aí para toda a grande Fernandópolis. Toda a grande Nova Granada. Sumaré. Ah, é. Sumaré. O pessoal da Avenida Sumaré veio aí, pô. O pessoal da Avenida Sumaré veio de ônibus até aqui? Veio. Pegou o busão ali, parou. Três pontos, já está aqui. E tem o pessoal de Jundiaí também aqui. O Jundiaí, eu não sei se vocês sabem, é uma cidade da região da Nova Granada. Né? É grande Atibaia lá. É grande Atibaia. Quantos habitantes tem Atibaia? 250 mil habitantes. Nossa. Quer dizer, eu não sei, eu não sei. Chupa o mundo. Eu achava que era isso, mas acho que é menos um pouco. É, agora você está aqui, né? É, pois é. Olha que o Marquinhos mandou para o feijão. Mamilos amanteigados. Oi? Amanteigados. Mamilos nutélicos. Esse foi eu que inventei. Não foi ninguém que escreveu. Juazeiro. Salve. Olha, tem tanta gente que está ali nos vendo. Caio Oliveira, save para Sobral. Sobral. Nois, Sobral. Não é save, é salve. Mas ele mandou um save porque ele é muito dos Estados Unidos. Ele é o cara fodido. Dá um save. Olha aqui, o Delano Fernandes Neres. Só tem gostosa em Jundiaí. Vamos ver. Cadê? Cadê o pessoal de Jundiaí? Opa, temos medo. É, mais ou menos, viu? Mas quem está muito bem elogiado aqui no nosso chat são as gostosas palavras do nosso chat que foram fazer xixi de Nova Granada. Ah, sim. E agora elas estão todas sentadinhas na mesma fileira. É, é verdade. Elas combinaram. Vamos sentar uma do lado da outra. Isso aí é a cor de vocês mesmo ou é reflexo de vermelho ali? A galera do nosso chat. O que é chat, Marco Lourdes? Sete. Eu vi um filme, então. Era machete. O quê? Eu vi um filme uma vez. Chama machete. O filme é foda, velho. O cara pega, ele quer fugir de um hospital. O que é isso? O cara quer fugir do hospital. Aí o que ele faz? Ele rasga a barriga do cara, pega a tripa do cara, sai correndo, pula pela janela e dá uma balangada assim e entra no andar de baixo. Quem viu esse filme? Quem viu? Ninguém. Machete. Você acabou de inventar o filme. A japonesa viu. Pô, o Steve Segal trabalha nesse filme. Cara, este filme... O Steve Segal trabalha. Eu sei quem já viu este filme. Pessoas que tomam drogas. Porque este filme passou dentro da sua cabeça. Não, Taz. Passou. Quem mais? Robert De Niro. Não, ela estava... Quem? Robert Rodrigues. Robert Rodrigues. Ah, é dele, ah. Robert De Niro. Olha o estado mental do cara. Ele confundiu Robert De Niro com Robert Rodrigues. Ah, então é trash. É o Robert Rodrigues. Não, e sabe quem é o ator principal? Quem? É esse aí que você falou? Não, é outro. É aquele cara que fez entrevista... Não, o Dricky no Inferno. Lembra aquele que é um mexicano feio pra caralho? Ele, ele é o machete, velho. Que medo. Ele é o machete, meu. Esse filme é bizarro. Aqui, ó. Tá escrito, machete do Danny Trejo e Steven Segal. Olha lá. Robert De Niro não, Luke. Não, não. Isso aí. Cara, eu tinha uma amiga que eu falei que o Museu Lazar Segal... Como é que é? A Lazar Segal era vó do Steven Segal. Ah, vai. E eu juro por Deus que ela acreditou. E ela era fã do Steven Segal e ela foi até o museu achando que tinha fotos de Steven Segal e tal. Daí ela ficou lá, ah, eu queria ver fotos de Steven Segal, não vou ver o Lazar Segal. Idiota, ficou. O Lazar Segal é um cara, velho. Então, que cara que é esse? Porra, o Lazar Segal. Quem é ele? O que que ele fez? Eu não sei, é o... Eu fui no museu. Ele era arquiteto. Não era arquiteto? Depois você vai procurar no Google. Você sabe? Ele foi um pintor, por isso que você foi no museu. Pintor, pintor, verdade. Tá? É. Isso aí. É isso aí, hediondo. A Jéssica Alba tá nesse filme também. Não, não, ei. Ela fez uma ponta, meu. Vários caras fizeram pra ajudar o... Mas é a ponta que vocês usaram ou não? É. Nós acidei uma ponta e ela apareceu. Você e essa japonesa fizeram isso. Bom, temos o Top 5 da internet. Já tá lá? Já? Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau, tchau. E agora? Muito bom. E agora? Eu achei que era sua avó noia. Agora aquele playboy chupa, playboy, cuzão. Se fudeu, ficou buzinando pra véia. É fake, não é não? É fake. Será? Será? Será que é fake, velho? Ele dá uma bufada, ó. Tá vendo? Eu achei que tinha aberto, na hora que ela bateu, eu achei que tinha explodido o ar bag na cara dele. Mas é? É, é? É. Mas daí acusa o Marco Luque de fumar droga aí, ó. Olha lá. Fica fumando mióbio lá embaixo, daí foda de tudo. Eu achei que ele... Bom, já que ela vai demorar, eu vou ler... O que você achou que aquilo fosse esperma? Eu vou ler o The New York Times. A véia tá parada, dormindo, carabuzindo pra acordar, ela fica puta, dá um tapa, ele fala, eu vou ler o The New York Times? É. Oi? Eu vou esperar ela passar, vou ler o jornal. Ah, gente. Tem mais gente... Tem mais gente zoada aí, viu? Tem gente usando tóxicos aí. Nossa. Acho que era o Taz lá naquele comercial. Era a véia, carregando. Cara... Taz tá com a idade dela. Eu acho... Eu achei hediondo essa história, viu? Olha, eu sinto muito em dizer ao pessoal de Nova Granada. Ao pessoal de Fernandópolis, que chegou a hora de mimi. É hora de ir pra cama. A mulher de feijão está muito chateada que ele mostrou mamila. Ela acabou de mandar uma mensagem aqui. Caramba, o Tom Cavalcante tá aqui, ó. Mentira, é... Eu zoei. E principalmente... Ó, o Ita, ela falou, o Taz tá usando nióbio. E principalmente, cara, estão falando aqui que não gostaram de você ser tão curtido na noite de hoje, feijão. Por quê? Aliás, vamos atualizar... Você vai chegar em casa e vai ter problema. Ah. Viu? Fica fazendo graça pros seus seguidores. Não fui eu. Vai apanhar em casa. Ó. Robert De Niro atua nesse filme do Machete. Você vai querer... Olha os caras. Steve Seagal. Robert De Niro. Peraí, peraí, peraí. Jessica Alba. Você vai me convencer agora que você não consome drogas, é isso? Não. Que você precisa assistir esse filme, Marcelo Taz. Machete. Ele é campeão. Ele joga facas. Machete é uma televisão que já existiu no Brasil. Chamava TV Machete. Ó, atualizando os números do feijão aqui, ó. Feijão, cento... É, mil cento e sessenta e dois. Caraca. Palmas para o feijão. Obrigado, obrigado. Feijão. Feijão, eu espero que valha a surra que você vai tomar em casa quando você chegar. É. Ela mandou um aviso aqui, viu? Olha o Luri Vítio, tá, superou o look. Bom, e é isso. É o que eu tenho a dizer, era isso, tá certo? E eu quero agradecer imensamente a vocês que estão aí do outro lado e dizer o seguinte. Amanhã, nós, os três palhacinhos aqui e convidados muito especiais, vamos estar no Teatro Procopo Ferreira. Os ingressos já estão esgotados. Estão. Infelizmente. Estão. E o espetáculo vai ser dedicado à Casa do Zezinho. Dá uma olhada aí na web, casadosezinho.org.br. Você fique atento, a gente está sempre fazendo coisas com o pessoal da Casa do Zezinho, não é isso? É, isso aí. Legal. Todo ano a gente faz um show para eles mesmo. Toda a renda é revertida a eles, chama-se um banquinho para três. A gente vai vender camiseta também, que vai ser revertido, vai ser a 15 reais a camiseta da Cavaleira. 15 reais? É, e com um desenho feito por mim, acho que é por isso que é tão barato, mas... E vamos ter convidados muito especiais, como eu estava dizendo, o Serginho Groisman vai estar com a gente. Vai. Steven Segal, o Lazar Segal, o Machete, o Marlene Cevada e o Marrom. E o meu queridíssimo Marrom vai estar lá com a gente também, o Marcelo Marrom, não é isso? É. Mais algum recado, Feijão? Não, entra lá no site do CQC, escolha o seu favorito do Top 5. E escolha. Não, entra lá, então é sim. Né, Feijão? Sim. Ah, melhorou, melhorou. Entra lá no site do CQC, escolha o Top 5 preferido, que é o que vai passar na internet na semana que vem. E também escolha o seu Correndo Atrás preferido e a gente mostra na semana que vem. E o CQC 3.0 da semana que vem é o último do ano, pessoal, porque depois vem o especial de final de ano, que é gravado, que nós não estaremos aqui ao vivo. E que o pessoal do Japão já assistiu. Nossa, agora, nessa hora da noite, isso, gente. Obrigadíssimo pela plateia que ficou aqui até agora e até segunda. Valeu. Aê! Tchau.